DJ FUIFU é o fenômeno do tempo dos rodinhas Estrutura de melhor, tu passa, elas pousam, elas enlouquecem, isso eu chamo no grau Xixaca amiga falando que é vida, mas lá na antiga não dava moral O mundo deu volta, agora tá na bota, fala que eu sou o cara ideal E os picos, tudo se incomoda, com o ronco da meiota, ele passa a maior E o pai tá forte, trouxe os malotes, vui pro resort, tô chama geral Peladas na piscina, é só putaria, hoje a festa é paranormal Só gosta quem gosta, tem várias gostosas, só o fiel souber, vai ter quebra-pal Só não pode esplanar, quem arrasta aqui dentro do seu chá, coloquei cardenal Tem doce, tem bala, também tatuaba, pra essas safadas poderem curtir Os que tem bastante, também tem skunk, daqui eu vou, sem te dava ir Sempre tem os filha da puta que vai lá em casa falar mal de mim E depois a fiel liga a brava, mas não arruma nada e volta a dormir E se eu tô de meiota, eu passo elas pousam, elas enlouquecem, isso eu chamo no grau O xixi com a amiga falando que é vida, mas lá na antiga não dava moral O mundo deu volta e a garota na bota, fala que eu sou o cara ideal E os bigos, tudo se incomoda, com o ronco da meiota, eles passam a maior E o pai tá forte, trouxe os malotes, vui pro resort, tô chama geral Peladas na piscina, é só putaria, hoje a festinha é paranormal Só gosta quem gosta, tem várias gostosas, só o fiel souber, vai ter quebra-pal Só não pode explanar, tem arraba aqui dentro do seu chá, coloquei verde na auto Se tem bala, também tatuaba, pra essas safadas poderem curtir Whisky tem bastante, também tem skunk, daqui eu vou, sem te dava ir Sempre tem os filha da puta que vai lá em casa falar mal de mim E depois a fiel liga brava, mas não arruma nada e volta dormir Turutá, turutá, turutú